Se agonizando com o final de um mandato, o Bolsonaro já fala frases que não convém para um ser humano cristão falar. A verdade é essa. O Bolsonaro em desespero, sabendo que pouco tempo lhe resta, parece que tem um despertador na cabeça dizendo é dia 7 de setembro, é tudo ou nada. Se o Bolsonaro quiser dar um golpe, ele não tem forças o suficiente, nem política e nem militar para dar um golpe num país do tamanho de um continente de 213 milhões de pessoas. Isso esquece, ele não vai conseguir. Ele não ia conseguir isso nem quando no primeiro mês do seu mandato, onde ele estava com a aclamação popular lá em cima. Ele não conseguiu, ele tentou, mas ele não conseguiu. Olha, e mais, ele sabe que o tempo está acabando. Dentro da cabeça do Bolsonaro, ele tem um reloginho, um reloginho dizendo 7 de setembro, 7 de setembro eu vou sair humilhado, humilhado. Se ele tentar dar o golpe com o que ele tem na mão hoje, pouca força política, pouca força militar, que estão rachados, ele vai sair humilhado. Se ele não fizer nada, ele vai sair mais humilhado ainda, porque não fez nada. Porque não fez nada. Então ele está, entra a cruz e a espada. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Em um culto evangélico, ele disse o seguinte, no culto evangélico, que ele tem três opções. Olha se a cabeça desse homem está boa para governar um país de 213 milhões de pessoas. Não está. Você que é parente do Bolsonaro, amigo próximo do Bolsonaro, senta com o Bolsonaro, conversa com ele um pouquinho, leia a Bíblia para ele. Leia a Bíblia para ele, que esse homem está um perigo. Um perigo contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Ele disse que só tem três opções para ele. A primeira é ser preso. Ele disse que ser preso é uma das opções que tem para o futuro dele. Essa é real. Com certeza ele corre o risco de ser preso. É só ele perder a cadeira. Quando ele perder a cadeira de presidente da república, se ele não sair negociando, tipo numa renúncia, e negociar para não ser preso e abandonar o Brasil, mesmo assim vai responder um monte de processo. Bolsonaro dentro da cabeça dele tem um despertador que está fazendo tic-tac, 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 tic-tac. A todo momento dizendo, olha, é 7 de setembro, o dia da tua vergonha. É 7 de setembro, o dia da tua derrota. Tic-tac, tic-tac. Na verdade é essa. Se ele não fizer nada, ele vai sair envergonhado e vai perder o pouco de rebanho que lhe resta. Se ele fizer alguma coisa com as forças que ele tem na mão hoje, ele vai sair envergonhado, porque não vai ter êxito no golpe. Então ele já sabe muito bem. É por isso que ele fez aquela fala. Tem três opções para mim. Ser preso, ser preso, ou morrer, ou sair vitorioso. Ele disse, a primeira, nenhum homem vai me prender nesta terra. Cuidado. Cuidado. Cuidado que você pode ser preso. Isso é uma coisa real. Real. Ele pode ir para a cadeia a qualquer momento quando ele deixar de ser presidente da república. Isso é real. A outra, ele disse o seguinte, ele disse o seguinte, não estou querendo falar a palavra para o Facebook, para o YouTube não me bloquear. Ele está dizendo assim, se ele deixar de existir, se ele for arrebatado. Ele disse, olha, tem três opções. Ou ser preso, ou deixar de existir, é a palavra que eu troquei, ou sair vitorioso. Sair vitorioso não vai. Mas nem aqui, nem em lugar nenhum. As pesquisas que aí estão já apontam um derretimento do governo Bolsonaro. Ele não tem tempo hábil mais, para baixar a gasolina. Ele não tem tempo para gerar emprego. Ele não tem tempo mais, para baixar o preço da comida. Ele não tem tempo para fazer nada disso. E não tem capacidade para fazer. Ele não só não tem tempo, como o governo dele não tem plano de governo. Ele não tem como estabelecer um plano de governo, nesse momento, nesse momento que a política está para cima dele. Perdeu. A verdade é essa. Perdeu. Agora, a segunda opção, que eu não quero falar, que ele diz, deixar de existir, deixar de existir, toma cuidado, Bolsonaro. Toma cuidado. Não fica falando essas coisas, não. Não fica falando, não. Tudo aqui tem um tempo. Grandes homens entraram na política e saíram da política. Grandes homens entraram na política e saíram da política. Uns bons, uns maus, uns mais regular. e vai acontecer isso com você. Apesar que a minha vontade é de te ver o Bolsonaro preso. A minha vontade é essa. De ver o Bolsonaro preso. Preso. Mas antes de ver o Bolsonaro preso, eu queria ver o Bolsonaro nas urnas. E sair derrotado nas urnas. Nas urnas. Eu quero ver o Bolsonaro, a fotinha dele lá na urna, e o povo rejeitar uma coisa chamada mito. E sair humilhado nas urnas. E depois os processos penais que foram pra cima dele, que vá. Que vá. Que vai ter muito. Mas esse é o meu desejo. Agora, começa a tomar um remedinho, Bolsonaro. Pra colocar os nervos no lugar, pra não fazer uma bobagem. Pra não fazer uma bobagem. Você tá aí. Tempo de explodir. Esse reloginho, essa data que você marcou, que o seu grupo marcou pro dia 7 de setembro, tá batendo muito forte na tua cabeça. tic-tac, 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 cuidado pra não explodir. Cuidado pra não explodir. Se inscreva no meu canal, Elisiário Máximos. Se inscreva aí, assina, ou dá um joinha aí, pra receber os novos vídeos que eu vou fazer pra você. Beleza? Vai orar, Bolsonaro, pelo amor de Deus. O que que você acha disso, velho?